Durante o ano de 2018, 15.400 litros de óleo saturado foram coletados por 43 entidades de Cachoeira do Sul, grande parte escolas. Isso rendeu uma certa quantidade financeira para essas escolas como resultado do projeto de coleta da Afubra, um projeto que vem acontecendo há cerca de 10 anos nos três estados do sul do país. Um litro de óleo saturado corresponde a em torno de meio litro de biodiesel. E é com essa ideia que a Afubra trabalha, né Márcio? Boa tarde. Boa tarde. Nós desde 2009 começamos com esse trabalho de educação ambiental, que o óleo saturado hoje é muito poluente. Cada litro de óleo pode contaminar até um milhão de litros de água potável. Isso são estudos revelados que isso equivale ao consumo de uma pessoa durante 14 anos. Então a nossa preocupação era em destinar corretamente esse óleo saturado. Como a gente tinha uma usina, desenvolvemos através do óleo saturado de cozinha, a gente poderia transformar ele em biodiesel. Em 2009 a gente começou o trabalho com as escolas e entidades e era um pouco acreditado o nosso trabalho. E desde lá então, cada ano a gente vem aumentando o número de óleo saturado, arrecadado e transformando ele em biodiesel. A gente está dando um destino correto para ele. Até agora, quantos litros já foram evitados de cair no meio ambiente? Então, nesses 10 anos, nos três estados do sul, nós já tiramos mais de um milhão de litros de óleo que eram jogados fora há pouco tempo atrás. É muita coisa. Muita coisa. Então imagina o bem que a gente já está fazendo para a nossa natureza. Márcio, o importante destacar de tudo isso é que vocês trabalham diretamente, principalmente nas escolas, criando essa consciência ambiental. E as crianças multiplicam isso em casa, junto com os familiares. Sim. A nossa principal ideia é a educação ambiental. A gente quer passar a informação que os alunos, nossos filhos, tenham a informação do malefício que esse óleo pode causar à nossa natureza. Então, por que a gente começou com as entidades e escolas? Para que nossos pequenos saibam identificar aquilo que está prejudicando a nossa natureza. Então, o malefício que o óleo causa ao meio ambiente. Então, por isso que a gente começou o trabalho de coleta de óleo saturado diretamente com as escolas e entidades. Para que a nossa comunidade tenha a informação do malefício que o óleo causa à nossa natureza. A gente trabalha com material didático, a gente entrega material, cartazes, panfletos. Trabalhamos também com palestras de orientações. Nos últimos anos, só aqui no nosso município, já fizemos mais de 50 palestras educacionais, né? Para o pessoal ter consciência do malefício que o óleo causa ao meio ambiente. Como é que funciona? Qual é a dinâmica desse projeto? Cada litro corresponde a quê? Que benefício a escola ou a entidade recebe? Cada litro de óleo coletado, a gente dá uma bonificação de 50 centavos para as entidades. Isso é acumulado durante o ano todo. No final do ano, a entidade recebe efeito somatório e a gente dá um cheque bônus para cada escola. E ela recebe, vem a nossa loja e troca em mercadorias. E isso aí as pessoas da comunidade que queiram participar de que maneira? Elas têm que beneficiar alguma entidade, é isso? A pessoa física não tem onde levar seu óleo saturado, pode levar até a escola mais próxima, que hoje aqui em Cachoeira quase todas as escolas fazem a coleta do óleo saturado. Leva até a escola mais próxima, eles vão receber o óleo lá da sua casa, sempre bem armazenado, preferencialmente nas garrafas PET, que é uma embalagem 100% segura, não tem perigo de quebrar. Leva até a sua escola, a gente vai até a escola, busca esse óleo e levamos para a nossa usina, transformamos em biodiesel. A gente está dando o destino correto para esse óleo. A gente fala que em óleo saturado as pessoas logo pensam só em azeite de cozinha, azeite de fritura, né? Mas não é só isso não, né, Márcio? Não, na verdade o óleo saturado ele engloba em geral. Vem aquela gordura animal, que é a banho de porco, a gordura hidrogenada, o azeite, enfim. Qualquer tipo de gordura a gente transforma em biodiesel. Bom, a gente tem aqui atrás, só para mostrar para o pessoal, algumas garrafas. Márcio, explica para a gente um pouquinho qual é a sequência. Como chega aqui habitualmente a gordura, o óleo saturado e qual a transformação que é dada? Olha, geralmente ele chega assim em uma coloração mais escura, com impurezas, né? Então, o primeiro passo na nossa usina lá é ser feita a filtragem dele para tirar as impurezas e a umidade, alguma água que vem, alguma coisa junto. Depois, ele vai ficar nessa coloração aqui, esse óleo aqui, ele está 100% puro para ser transformado em biodiesel. Quando ele estiver nessa coloração, ele está pronto para a gente fazer o biodiesel, transformar aquilo que era jogado fora em combustível renovável, né? Aí depois é feito o processo de transformação e ele separa a parte fina da parte grossa. Então, ele vai separar, a parte fina vai subir, já é o biodiesel, a parte grossa é o glicerol. Esse glicerol a gente destina a ele para as usinas de sabão, a fabricação de ração de animais, então tudo reaproveitado. E a garrafa peste a gente doa para as usinas de reciclagem, nada é perdido. Então, como falei, tudo reaproveitado. O biodiesel, qual o destino dele? O biodiesel nós usamos para abastecer os caminhões que trazem mercaderia para nossas lojas, que a gente chama que é o ciclo do óleo, né? Que a gente vai, vocês levam o óleo até a entidade mais próxima, que é os pontos de coleta, a gente vai até a entidade, busca esse óleo, levamos para a nossa usina, transformamos ele em biodiesel e esse biodiesel vai abastecer o caminhão que buscou esse óleo. Então, fica o ciclo do óleo, né? E esse óleo a gente também usa para abastecer os tratores da nossa granja para circular na propriedade. Lembrando que esse óleo aqui a gente está fazendo um bem duas vezes para a nossa natureza. Uma, a gente está tirando esse óleo que era jogado fora e a gente está usando ele como combustível que é o 80% menos poluente que o óleo diesel normal. Por que ele é menos poluente? Ele não tem adição de enxofre que tem o óleo diesel normal, que é o que mais polui o nosso ar. Então, a gente está fazendo bem duas vezes para a nossa natureza. Alguma entidade que queira participar ainda pode agora nesse ano de 2019? Pode, qualquer coisa é só nos procurar na nossa loja, deixar o contato conosco, a gente vai ter vocês e vamos fazer uma parceria aí para juntar, cada vez mais tirar esse óleo que é tão poluente para a nossa natureza. Márcio, obrigado por tua participação conosco aí. E você que está nos assistindo, é líder de alguma entidade, enfim, que queira participar. Você que está em casa também e que vai para a cozinha na hora de despachar o óleo, não derrama na pia não, viu? Coleta na garrafa PET, destina alguma entidade que você está fazendo bem para o meio ambiente, né Márcio? E também beneficiando alguma entidade, alguma escola aqui de Cachoeira do Sul. Obrigado. Obrigado.